Aí galera, tudo bem? Tô aqui limitada pra gravar pra vocês o vídeo dos presentes do Chá de Bebê. Vocês pediram, não era um vídeo que eu pensava em gravar e tals, mas como vocês pediram muito nos comentários e no direct, em todos os lugares, eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho dos presentes. Vou tentar lembrar todo mundo quem me deu o quê e tudo mais. E, enfim, gente, eu acho que é o primeiro vídeo que vocês vão me ver de cabelo curtinho. Eu cortei o cabelo logo depois do ensaio, já é estante, mas acho que vai ter algum vlog ou algum outro vídeo que eu vou estar com cabelo grande, então não estranhe. E agora vamos lá. Tô aqui com meu companheiro. Diga oi. Oi! Eu ainda não tenho nome. Fui presente da tia Laura, uma amiga minha do UPA. E por causa dela que algumas brincadeiras, algumas coisas foram em inglês no nosso chá, porque ela não fala português. Ela é francesa. E vou começar mostrando pronto o presente da Laura, que foi esse urso maravilhoso. Gente, o olho dele é de glitter. E ele é da cor do quarto. Ela me falou, eu escolhi ele com um lacinho amarelo pra combinar com o quarto. E eu acho que eu já vou deixar ele aqui na cabaninha da bebê. Ela vai brincar com ele quando ela estiver um pouquinho maior, mas ele é muito fofo. Ai, eu amo urso de pelúcia, gente. Sou louca, apaixonada por urso de pelúcia. Ela também deu esse duplo de bibs, né, de bandana, babador, que é muito bonitinha. E uma tem um lacinho e a outra tem a estampa que tem no lacinho. Então, é muito fofo. Eu adorei. Babador é uma coisa que eu tava na dúvida se eu ia comprar ou não. E muitas de vocês falaram que é importante pra quando o bebê começa a nascer os dentinhos, que ele baba muito. Então, eu ganhei alguns. Então, não preciso, né, pensar em comprar por agora. Também quando ele descobre a mãozinha, bota a mãozinha na boca. Então, é uma coisa dessas que eu já mudei de opinião antes da bebê nascer. E ela também deu um chapéuzinho, né. A irmã tá querendo subir aqui. Luninha tá querendo subir aqui. Ela também deu, né, um gorrinho muito fofo da mesma estampa do babador. Luna, não, mamãe. Depois você cheira tudo, meu amor. Mas agora a mamãe tá gravando o vídeo. E, se dá licença, mamãe, obrigada. Esse conjuntinho aqui pra newborn, que ele é P e newborn. E eu apaixonei, eu achei ele muito fofo. Aqui tem escrito Live Love Unlove. E do outro lado é um gatinho. E o legal é que tudo meio que combina entre si. Então, vai dar pra fazer vários lookinhos para a baby com essa combinação que ela deu. Eu amei muito. E, gente, eu tenho os melhores amigos do mundo, sério. Os presentes foram incríveis. Mas não só os presentes. A presença deles, a festa, a farra. É um momento que a gente não sabia se ia conseguir ter ou não. Que foi, assim, impagável. Eu não podia sonhar por um chá de bebê mais incrível do que esse. O Gui também compartilha desse sentimento. E, às vezes, a gente fica lembrando como foi o chá, as brincadeiras, a galera, a farra. E a gente tá muito grato. Daí, gente, o Renato, um amigo nosso também do PAM, deu um conjuntinho muito fofo. Gente, eu tô morrendo com ele. De calça e um moletomzinho. E esse moletomzinho, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Tem escrito Wild and Free. E ele é de veludinho. Olha a cor comparada com as cores do quarto, gente. Amei muito, 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 muito. E, gente, tô apaixonada. Aí, a Carol, uma das Caróis, me deu um conjunto. A gente fala assim, a Carol de Minas. E a outra é a Carol do Rio. Ela me deu esse conjuntinho muito fofo. Olha pra isso, gente. É um bórezinho com uma jardineira. Olha essa jardineira. Gente, eu não sei lidar com essas roupinhas. E todo mundo que me perguntava, eu meio que deixei aberto pra qualquer coisa. Mas quem pediu uma luz, eu sempre falava que a gente não tem quase nada de nove meses pra cima. A gente fez nosso festival só até os seis meses. Então, de seis a nove, nove a doze, doze a dezoito, a gente não tem nada. Então, a gente deu muitas coisas de um ano e eu achei ótimo. Porque, né, é bom. Às vezes, essa criança cresce mais rápido. Aí, a gente tá preparada. A Nicole me deu, olha, gente, esse mobile maravilhoso. Ela deu dois. Tem um que tá aqui em cima de mim. Depois eu mostro pra vocês. Mas ela me deu esse daqui maravilhoso. É um produzinho pra noite. Só que eles combinaram muito com a cor desse docel que a gente tem aqui. E aí, eu já botei um. Porque esse cantinho aqui vai ser um cantinho que eu quero deixar a baby relaxando e tudo mais. E é bom ter uma coisinha pra distrair ela. E esse daqui, eu ainda não sei onde é que eu vou botar. Mas, provavelmente, eu vou botar no playroom que a gente vai fazer pra ela lá na sala. Então, eu achei muito interessante. E esse daqui é muito, é muito rabizuguinho, inclusive. De estrelinha, lua, de astronauta. O Gui é uma pessoa louca pelo espaço, pelo universo. Então, tem planeta. E isso aqui ficou muito, muito, muito a cara dele. Ai, meu Deus. E agora? Aqui. Eu tô tentando lembrar todo mundo que foi que deu o quê. Tô separando, assim. Eu espero que eu não erre nada. Mas, eu acho que tá tudo separadinho. Porque a gente abriu esses presentes todos pra fazer a brincadeira. Foi muito engraçado. E eu fui muito riscada. Ai, a Suzana me deu um trio de bores muito fofos. Esses borezinhos de manga que vira a manguinha, né? Em cima da mão. É muito útil no frio. E esse daqui é de estrelinha. Ai, tem esse daqui de estrelinha também. Muito fofo. E tem esse que tem escrito Mama Needs Coffee. Ou seja, a mamãe precisa de café. E, gente, a mamãe precisa de café. Pronto. E ela também deu uma coisa que a gente ficou boquiaberta. Que é esse conjuntinho de roupinha do Brasil de futebol. Gente, socorro. A gente nunca tinha visto nada parecido aqui. E olha pra isso, gente. Que fofura. Olha o shortinho. Ah, morri de amores. A gente morreu de amores. Quem viu o vídeo do chá de bebê, quem não viu, vou deixar aqui no box de informação. Essa parte estava no time-lapse, estava passando rapidinho. Mas vocês vão ver, a nossa reação ficou tipo, ai, que fofo. Tanto eu quanto o Gui. Daí o Rafael e a Liora nos deram algumas coisas muito fofinhas também. Olha essa blusa da Minnie. Gente, minha mãe é louca pela Minnie. Eu mandei foto pra minha mãe e a minha mãe. Ai, que coisa mais maravilhosa. Então a gente ganhou esse conjuntinho. Porque, olha, é um conjuntinho. Combina super o shortinho com a blusa. Tá vendo? Eu fiquei apaixonada. E aqui uma outra blusinha. Também que combina com esse short, fazendo um look bem despojado. Não vejo a hora dessa criança estar vestindo essas roupas, gente. Meu Deus, quanto amor. E eles também deram esse vestidinho maravilhoso. Eu achei ele muito chique. Ele é de casa bordada. E é muito fofinho, gente. Eu amei, amei demais. E não vejo a hora também dessa criança começar a usar. Daí a minha amiga Gra, que não existe. Ela não pôde vir. Porque ela tem uma bebezinha de três meses. E aí, rotina e tudo mais. Mas, nossa. Ela não existe. Ela mandou por um casal de amigos nossos. Que veio da cidade dela pra cá, pro chá. Isso daqui, esse conjuntinho. Ó. Ela mandou esses presentes. Olha, gente. Esse macaquinho. É a coisa mais fofa ever. Eu amei. Amei muito a estampa. As criancinhas. E o legal. Eu achei muito legal. Só porque é diversificado. Você vê que tem cabelinho cacheado. Cabelinho liso. Japoneizinho. Eu achei muito legal. E esse vestido aqui. Eu morri com esse vestido, gente. Olha que coisa mais fofa. Tem tutu, gente. Ai. Meu Deus. Eu amei. E ele é um body também. Então, por dentro, ele é um body. O que, né? Deixa a criança totalmente mais confortável. Não fica a fralda sambando no corpo. E, nossa, gente. Eu amei. Amei muito, muito, muito. E ela também deu. Eu tirei da caixa pra vocês verem. Uma bolsinha térmica pra cólica. Então, vai ser legal pro inverno também. Se a bebê não tiver cólica. Vamos usar pra que não tenha. Mas, gente. Bebês tem cólica, né? E aí você aquece. Ela vem com uma bolsinha aqui. Um saquinho. Que você aquece. Bota dentro. E é um patinho que você bota na barriguinha do bebê e tal. Pra, né? Aliviar os sintomas da cólica. Daí, a Camila deu algumas coisinhas que a gente amou muito. Esse livrinho que ensina a contar, né? Em hebraico. Então, tem daguin, tutin. Que é peixe, tute, morango. Aí tem várias coisas assim pra você, né? Aprender o hebraico. E contar. Eu achei muito fofo. E também esses quebra-cabeças. Que vocês sabem que a gente adora itens educativos. Então, esses quebra-cabeças muito legais. Esse daqui de formas. Esse daqui também de número. E eu não vejo a hora também de começar a brincar. E começar a ver ela explorar. E aprender. Porque, nossa. Nada mais bonito do que ver uma criança aprendendo as coisas. Pelo menos é o que eu acho. Daí, gente. Eu tô com medo de pegar e mostrar isso pra vocês. Mas a Júlia e o Daniel. Que você já conhece de alguns vlogs e vídeos e tudo mais. Eles deram isso daqui. Que é um tapete de atividade. Mais grossinho. Tipo um colchão de atividade. Pra o inverno. Porque o chão fica frio no inverno. E aí a bebê fica protegida. Ele é enorme. E ele com certeza vai pro playroom. Que a gente tá pensando. Na verdade. Eu mudei a minha ideia de como é que eu vou fazer o playroom. Por causa disso. Porque vai ficar muito maravilhoso. O cantinho do jeito que a gente tá pensando. E foi um presentaço. A gente amou. Daí a Carol e o Daniel. Deram pra gente. Também. Algumas peças de roupa. Calma. Que eu vou ter. Deixa eu organizar os looks. Olha. Eu vou mostrando pra vocês. Esse body. Muito fofo. Que tem um sorvetinho. Também com. Ai. Esse shortinho. Muito fofinho. Isso aqui pra mim é um conjunto. Eu que montei os conjuntos. Ela. Ai. Eu não montei conjuntos. Miga. Isso tudo é conjunto. Olha esse vestido. Que coisa mais fofa de abacaxi. Gente. Eu achei a coisa mais fofa. E o engraçado. É que ele. É das cores das fraldas de tecido que a gente tem. Que vão ficar muito. Assim. Combinandinho. Então. Amei. Também. Esse body aqui. De bolinha. Olha pra isso. De babadinho. Muito fofo. Esse daqui. Ela falou. Que ela lembrou da minha tatuagem de câmera. E gente. É a mesma câmera. É tipo. A mesma câmera. Da câmera da minha tatuagem. E. Muito fofinho. Também. Amei muito. E esse conjuntinho aqui. Gente. Nem sei o que falar. De animaizinhos. E tal. E olha esse short de tie-dye. Ai. A criança tá mais na moda do que eu. Gente. Tá mais na moda do que eu. A criança nem nasceu. Daí. A Jussara e o Jacques deram. Esse. Eu já abri. Então. Tá meio bagunçado. Assim. A embalagem. Mas esse escorredor de mamadeira. Que vai ser muito útil. Pra escorrer. Né. A colher danzadora. Escorrer. Também. Tudo meu. Do. Do. Breast pump. Do. Da bomba de leite. E. Então. Eu acho que ele vai ser bastante útil. E. É muito legal você separar. Né. Não botar junto com nossas coisas. E tal. As coisinhas do bebê. Então. Eu amei. Amei. Muito. Eu tava. Inclusive. De olho. Num desse. Não comprei. Por algum motivo. E aí eu ganhei. Então. Muito feliz. E por último. Mas não menos importante. Se eu conseguir pegar. Que ele tá bem na frente. Ai. Ui. Essa cesta. Da Gabriela. E do Johnny. É uma cesta de doces. Glosimas. E de delicinhas. Que a gente tá guardando pro pós-parto. Porque né. Gente. A gente sabe que vai ser correria. E tudo mais. Então. Ter uns agradinhos. Assim. Gente. É muita coisa. É muito pesada. Ter uns agradinhos. Assim. Pra gente. Né. Relaxar. Depois de três noites. Sem dormir e tal. Vai ser muito gostoso. E em soma. Gente. Esses foram os presentinhos. Do chá. Eu queria agradecer muito. A meus amigos. Que estiveram aqui. Pela presença. Pelos presentes também. Mas principalmente. Por fazer esse dia inesquecível. E muito especial pra gente. Quem tem passado. A gravidez na pandemia. E tem sofrido. Um pouco com isso. É o que eu digo pra vocês. Que tudo passa. A gente não imaginava. Que ia ser possível. Fazer um chá. E aqui em Israel. Na nossa cidade. Quando a gente fez o chá. Tinha uma norma. De que a gente podia reunir. 25 pessoas. Em um lugar fechado. A gente só chamou 20 pessoas. Porque a gente não queria arriscar. Nem nada. 20 pessoas que a gente sabe. Que estão se cuidando. E que. Enfim. Mas. Se vocês não conseguirem. Fazer o chá. Pensa que essas pessoas. Vão estar sempre presentes. Pra vocês. E elas sempre vão estar. Com vocês. Eu sei que é triste. Eu sei que é difícil. A gente tá vivendo um momento difícil. E eu fui muito abençoada. De conseguir fazer pelo menos isso. Eu não consegui fazer meu chá revelação. Meu marido não entrou. Em uma outra ação comigo. Durante. Ele entrou só em uma. Na primeira. Durante toda a gravidez. Só quando a gente descobriu. Que ele conseguiu entrar. Depois. As normas do corona. Não deixaram ele entrar em nenhuma. E. Gente. Foi difícil. Está sendo difícil. Estamos agora. De novo em lockdown. Enquanto eu gravo esse vídeo. A gente tá em um outro lockdown. Eu não tenho nem palavras. Para descrever. Eu só quero falar. Para todas as mamães. De quarentena. Que eu entendo vocês. E a gravidez. É uma coisa que a gente sonha muito. Idealiza muito. E pode não estar sendo como você idealizou. Pode não estar sendo como você sonhou. Mas. Vão ter muitas outras oportunidades. De fazer chá. De fazer festa. De reunir com as pessoas que você ama. E era nisso que eu tava me prendendo. Durante toda a gestação. E. A gente esperou até o último segundo. Para ver se a gente conseguiria fazer alguma coisa. E conseguimos. Então. Também não percam as esperanças. Tá bom? E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo. Deem muito like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Se você não é inscrito. Um beijo. Eu amo muito vocês. Até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais. Tchau, tchau.